Olá, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou mais cedo um alerta laranja de chuvas intensas para a região sudeste. Nesse nível de alerta podem ser registrados deslizamentos de terra e de blocos de rocha, como aconteceu ontem em Ouro Preto, no bairro Caminho da Fábrica. O deslizamento atingiu três casas, deixando duas delas com a estrutura parcialmente comprometida e uma com a estrutura completamente afetada. Nós conversamos com Claudemir de Azevedo, que é meteorologista do IMET. Ele alertou que a previsão é de chuvas significativas para os próximos dias na região dos Inconfidentes. De acordo com o meteorologista, essa condição deve persistir até a metade deste mês. Veja. Pois é, nós temos aí, Laura, a condição de uma instabilidade sobre a região dos Inconfidentes e essas áreas de instabilidade vão ser intensificadas, visto que uma frente fria que avança desde o litoral paulista em direção ao litoral do estado do Rio de Janeiro vai proporcionar aí condições de muita instabilidade e, consequentemente, nós vamos ter aí volumes de chuvas significativos nos próximos dias em toda a região dos Inconfidentes. Bom, janeiro desse ano começa com muita chuva, muita instabilidade, inclusive, já nesses próximos dias nós vamos ter chuvas que podem superar até a média histórica aí para a região dos Inconfidentes. E essa condição de chuva, de instabilidade, ela deve persistir pelo menos até o dia 16, 17 de janeiro. A partir daí, nós devemos ter uma condição de redução das chuvas em toda a região dos Inconfidentes. Em 2020, Minas Gerais registrou o 2º janeiro mais chuvoso desde 1910, quando começou a medição e o acompanhamento do índice de chuvas aqui no estado. O meteorologista explicou que, embora esteja chovendo muito no estado, não é esperado para 2022 um acumulado maior de chuvas do que aquele registrado em 2020. A expectativa nossa é que tenhamos um janeiro chuvoso, entretanto, não estamos esperando um janeiro tão chuvoso quanto o 4º de 2020. Embora sabemos aí que janeiro é um dos meses mais chuvosos durante o ano em toda a região dos Inconfidentes e que, geralmente, as chuvas dessa época do ano trazem algum transtorno à população, de um modo geral. E a cidade de Ouro Preto está em alerta vermelho devido às fortes chuvas. Claudemir destacou que essa condição pode provocar mais deslizamentos de terra na cidade. Bom, o alerta vermelho é o alerta mais acentuado, né, numa escala que vai do amarelo, laranja e vermelho. E na condição do alerta vermelho, as estabilidades já podem causar danos como deslizamentos de terra, queda de barrancos, enxurradas mais significativas, elevação significativa do nível dos rios em função das fortes chuvas. Por isso, é que a condição de um alerta vermelho, ela pode ocasionar realmente um transtorno maior à população, principalmente a população que vive, né, às margens de algum córrego, algum rio, e também em populações de áreas de risco, né. Inclusive, nós estamos aí, né, passando por um período em que uma frente fria vai chegar ao litoral do Sudeste e vai reforçar as estabilidades e, consequentemente, em função das fortes chuvas que estão sendo previstas para os próximos dias, pelo menos até o próximo domingo, nós podemos sim ter um retorno aí de deslizamentos e também queda de barrancos aí na região de Ouro Preto. O meteorologista alertou que, nesse período chuvoso, as pessoas devem ficar atentas a alguns sinais. Veja. As pessoas que moram, né, que têm alguma residência em área de risco, principalmente, a qualquer sinal de trincas, de elevação do nível dos corpos, de enxurradas, procurar, principalmente, a defesa civil do seu município e também ficar bastante atento aos informes que são disponibilizados, né, pela imprensa, de um modo geral, em termos da previsão meteorológica, dos avisos meteorológicos também, acessar o site portal.imet.gov.br, diariamente, que lá nós colocamos os avisos meteorológicos todos os dias, por volta das 10 horas, 10 e 30 da manhã, já esses avisos meteorológicos já estão atualizados, eles são atualizados 365 dias do ano, e aí as pessoas podem acompanhar as informações meteorológicas e aí, a partir daí, ficarem informados das condições mais severas de tempo. E também, conforme já mencionei anteriormente, procurar a defesa civil do seu município em caso de qualquer, né, qualquer aviso, seja ele uma trinca na sua casa, uma área de deslizamento de terra próximo à sua moradia, procurar o órgão de defesa civil do seu município. E em casos de emergência ou risco de deslizamentos e acidentes durante as chuvas, a população deve entrar em contato com a defesa civil. Em Ouro Preto, pelo 199 ou pelo 3559-3121, que também funciona como WhatsApp. Já em Mariana, pelo 3558-4412. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.